Olá pessoal, vou mostrar pra vocês aqui que eu tenho 15 cremes, luva de silicone, tá? E aqui chama silicone Glover, se você mora aqui na região, tá? Ponto entrega, tá? Custa 2 dólares e 69 centavos. Tá muito bom esse creme, esse aqui é feito no México, no Medellín, México. Porque aqui é da América do Norte, no México pertence à América do Norte, né? E também aqui tem um telefone do Canadá, da Avon do Canadá e da Avon dos Estados Unidos. Um site também. Se você mora na região, você pode comprar comigo. A pessoa me manda um WhatsApp, 973-855-0874. Se você quiser comprar também pelo site, tá? www.ilavon.com.br, que é o Pinto. E eu sempre tenho um estoque, o luva de silicone. O pessoal que trabalha na faxina, trabalha em restaurante, manchonete, padaria, sempre compra comigo o luva de silicone. E o pessoal também trabalha na construção, né? Também gosta de usar o creme. Você aplica o creme luva de silicone antes das suas atividades domésticas ou, né, de trabalho manual. E depois, no final, você aplica de novo o creme pra ficar na pele, suas mãos vão ficar sempre protegidas, tá? Do ressecamento e também de rugas, tá? É muito bom o creme luva de silicone, eu uso e recomendo. É isso, gente. Se você gostou desse vídeo, curte e compartilha com seus amigos. Se você inscrito no canal, se inscreve no canal. Beijos, tchau! Beijos, tchau!